Olá, senhores e senhoras Este povo visitamos com grande satisfação Transmitimos a alegria de dentro do coração Adeus amigos, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Adeus amigos, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Ao estarmos junto de vós Adeus amigos, adeus, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Adeus amigos, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Adeus, 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 adeus O musical vai em frio E todos se vai despedir O que temos cá a voltar Para todos divertir Vamos embora, adeus, adeus Mas voltaremos um dia Para todos boa sorte Paz, amor e alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Adeus amigos, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Adeus amigos, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Adeus amigos, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Adeus amigos, adeus, adeus Adeus amigos, adeus, adeus Nós despedimos com muita alegria Adeus amigos, adeus, adeus Nós prometemos voltar o dia Adeus 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 Adeus